Música De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Até as paulestinhas com o meu coração Abri o meu sertão, eu quero voltar Viver a madrugada, conta passada Fazer morar, começa a cantar Com satisfação, amei o vovão Portanto, está dança, a galopada E o vovôs, o vovôs, o vovôs A lua, a madrugada, a cantando No jeve, cheva Música 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 Viajando pra mato, eu sou a parecida do lado A conheci o meu amor Que me deixou amado Vejei a linda, pequena, por Deus Confesso desconsolado Música 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 Seu vivo amado, você sinto o tempo despedaçado Eu cantando o tempo despedaçado No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do patoando Deixei a linda, querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a linda, querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Música